O Jornal Banqueta desta segunda-feira está no ar. Confira agora os destaques desta edição. O projeto auxilia compositores anônimos e fomenta o samba em diversos estados. Como fica o tempo amanhã? E ainda, conheça outros métodos contraceptivos que vão além da pílula. Veja agora no Jornal Banqueta. O anticoncepcional revolucionou a saúde e a autonomia das mulheres, mas ainda causa muitas dúvidas, principalmente em relação aos métodos menos conhecidos. Apesar dos efeitos colaterais do uso do anticoncepcional oral serem recorrentes, de acordo com o IBGE, 61% das brasileiras optam pelo comprimido. Uma queixa muito comum, que interfere, faz a paciente parar de utilizar, são as náuseas. Às vezes, cefaleia, dor de cabeça, aumento do edema ou do inchado, sensação de aumento de peso. A pílula revolucionou o comportamento das mulheres e trouxe mais autonomia para elas. Mas existem diversos outros métodos contraceptivos. A gente tem todos os métodos de barreira, como o condom ou camisinha, o diafragma, o dil de cobre, o sil de progesterona, os anticoncepcionais injetáveis trimestrais ou mensais, os anticoncepcionais que são absorvidos pela pele, os anéis vaginais de anticoncepcional também são outras vias utilizadas. Algumas pessoas acreditam que os anticoncepcionais são abortivos, mas eles agem no corpo inibindo a ovulação. E a maioria deles pode ser encontrada no SUS. Os anticoncepcionais, quase todos. O dil de cobre também. O sil não é excessivo no SUS. O diafragma somente é ambiente universitário. O condom é fornecido no centro de saúde, sim. Apesar das mulheres se adaptarem facilmente ao dil, o medo do bebê nascer com o método contraceptivo grudado na criança, em caso de falha, ainda é grande. Isso não acontece. Se a pessoa engravida com o dil, o dil fica fora da bolsa. Não encosta na criança, não tem nenhum problema. No próximo domingo, tem peça de teatro com entrada gratuita em Nova Lima. Serão duas apresentações da peça O Mágico de Oz. Uma às 9h30 e outra às 10h30 da manhã. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro Manuel Franzen de Lima, de 8h30 da manhã às 5h da tarde. A terça-feira será de sol, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. A seguir, conheça o projeto social que ajuda compositores e fomenta o samba. Dengue, zinca e cugui. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui? Ó, rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Ficar o caro do Mundo Consciente. Vai ajudar o lugar a mudar! E você? Apoio TV Banqueta. Eu acordo às 5h da manhã e começo a descer para pegar o ônibus para vir para a coleta. Oi, galera, eu sou o Fábio. Vim mostrar para vocês como é que é o meu dia na coleta. Vamos lá? A gente trabalha alegre, sorrir o tempo todo e ver todo mundo que a gente conhece nas ruas e trabalhando normal, tranquilo. Carro demais na rua, um de um lado, um do outro. Tem que dar ré, porque é difícil demais. Tem gente que bate palma para o serviço, mas tem uns que nem tchum pra gente. Mas a gente trabalha sorrindo pra eles e eles nem sabem o que está acontecendo e a gente passa rindo, brincando. Tem 18 anos de coleta de lixo. Tem muitas pessoas que embalam o lixo direito e tem outras que não embalam. Vão colaborar com nós aí, pessoal, para nós fazermos um trabalho bonito na cidade e a cidade ficar mais linda. O projeto Compositores do Brasil possui braços em diversos estados. Um deles é Minas Gerais, onde os compositores se reúnem com o intuito de fomentar o samba mineiro e também desenvolver trabalhos sociais em parceria com a ONG SOS Pedrinho. Olha que eu sou partideiro do samba mineiro Eu sou versador, deduto de paz Sou merecedor Vamos valorizar Nossas canções tão lindas Quero ver o Brasil cantando o samba de Minas Olha que eu sou O projeto Compositores do Brasil possui um braço em Minas Gerais e por aqui já reúne mais de 50 pessoas. O objetivo é de auxiliar os compositores anônimos para valorizá-los e fomentar o samba no estado. Dentro disso nós temos uma técnica para aprender, nós fazemos encontros mensais, fazemos um trabalho social relacionado aos compositores e o nosso foco principal é compor cada vez mais músicas de qualidades para Minas Gerais. Os compositores possuem um grupo no WhatsApp, onde qualquer frase pode servir de inspiração para criar uma melodia. Você sai de casa, você vai andando, você vê um acontecimento, às vezes a pessoa te conta um caso, alguma coisa assim do dia a dia Às vezes você lê uma frase de para-choque de caminhão, às vezes você entra no Facebook, no Instagram, o pessoal coloca muita coisa lá de bom dia Você lê aquilo e já inspira Apesar das inspirações serem simples e variadas, para desenvolver na arte da composição é necessário paciência e perseverança. Tudo que a gente treina, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprimora, como se diz, a tendência é melhorar mesmo Então os desafios é treinar-se, descobrir, criar, como diz a letra de uns amigos meus Para ser compositor, não é só cantar e tocar, tem que saber entender, tem que criar e aprender cada melodia Mas os compositores de Minas não é só samba Em parceria com a ONG SOS Pedrinho, também desenvolve trabalhos sociais Vai ensinar crianças percussão, música, técnicas vocais, presença em palco, apresentação Nisso as mães acompanham e nós vamos fazendo esse trabalho Nós vamos nos permitindo criar músicas, compor músicas e colocar essas crianças, esses jovens para também compor Para tirá-los da rua e dessa forma fazendo um trabalho social, fomentando o samba em Minas Gerais O projeto que iniciou no Rio de Janeiro foi encabeçado por Barreto da Baixada Se alastrou em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul Dia 16 de junho a gente vai fazer o primeiro grande encontro dos compositores do Brasil Vai ser lá em Belo Horizonte, a gente está definindo o cantinho da tilápia para ser o nosso reduto Vai ser uma grande festa Eu sou brasileiro, eu sou versador, eu duto de paz, sou merecedor Vamos valorizar, nossas canções são lindas Quero ver o Brasil cantando o samba de Minas Quero ver o Brasil cantando o samba de Minas Quero ver o Brasil cantando o samba de Minas No dia 23 de abril é comemorado o Dia Nacional do Chorinho Um dos mais originais e populares estilos de música brasileira E nesta semana acontece a primeira edição do Festival Circuito do Choro BH Que une música, cultura e gastronomia O festival vai até o dia 27 e acontece simultaneamente em 18 bares de diferentes bairros da capital Para conferir a programação é só acessar o site do festival O JB de hoje termina aqui As matérias estão disponíveis em nosso canal no Youtube E para receber notificações das matérias Se inscreva no nosso canal e ative o sininho no canto da tela O Jornal Banqueta está também no Facebook e no Twitter Obrigada pela audiência, até mais! O Jornal Banqueta está também no Facebook e 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 no Facebook Obrigado.